Música Uma ótima noite a todos que assistem ao Zoom TV Jornal. A partir de agora, motoristas do estado do Rio de Janeiro já podem fazer a questão da transferência do real infrator para aquela pessoa que realmente deve pagar a multa. Esse procedimento pode ser feito de forma digital através do aplicativo Carteira Nacional de Trânsito. E para isso é preciso, claro, o consentimento da pessoa que realmente cometeu aquela infração em casos em que não há o flagrante. Bom, também através desse aplicativo, já desde o início do ano, o motorista pode negociar as multas com um valor de redução de até 40%. São novidades que estão na tela do celular e dependem, obviamente, de baixar primeiramente o aplicativo e ter na telinha para que depois a questão das multas possam ser negociadas de fato. Eu volto aos estúdios do Zoom TV Jornal. Música